Se muitos soubessem que grande prazer tem quem o Egito deixou Não mais ficariam no mundo a sofrer Iriam a Deus que os amou Não mais ficariam no mundo a sofrer Iriam a Deus que os amou Se muitos soubessem que grande amor possuem os santos de Deus Iriam a Cristo Jesus o Senhor Teriam herança nos céus Teriam herança nos céus Iriam a Cristo Jesus o Senhor Teriam herança nos céus Se muitos soubessem que gloriosa é A terra que Deus nos vai dar A Cristo Jesus seguiriam por fé O mundo iriam deixar O mundo iriam deixar A Cristo Jesus seguiriam por fé O mundo iriam deixar Se muitos soubessem que grande amor possuem os santos de Deus Iriam a Deus que os amou 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 A noção